O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Tanto triste eu te peço, me ajude a me ver Muitas coisas que acontecem, não consigo entender Eu fiz tudo no passado, para hoje não me valer Quem eu amo foi embora, me deixou, não sei o que O destino que dá fim, eu nada posso fazer Construí muitos anos, pra em um minuto perder Casa Cedês, eu quero te procurar Aonde que ela foi, aonde que ela está Prefiro viver sozinho, do que outro seu lugar Prefiro viver sozinho, do que outro seu lugar Na noite cheguei em casa, encontrei um milhão Dizendo que foi embora, pra seguir outro caminho Eu pergunto que nessa hora que me fez chorar baixinho A carta dizia assim, me perdoe Tem sim, pra mim não pode ir sozinho, levei o nosso feliz A chave de nossa casa, está com o nosso vizinho Casa Cedês, eu quero te procurar Pra onde que ela foi, pra onde que ela está Prefiro viver sozinha, do que outro seu lugar Prefiro viver sozinha, do que outro seu lugar A chave de nossa casa, está com o nosso vizinho Vamos conversar, eu preciso lhe dizer Eu estou amando a outra, igualzinho a você Ela é muito bonita, ela é muito carinhosa Até pra fazer amor, ela também é gostosa Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor em casa, tem que ir pra furar na rua O que aconteceu, você mesmo é muito incrível Apareceu a outra, só pra me fazer feliz Agora você pode, fazer o que me quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Eu soube dar pra amor, uma vida de casal Ou se dar a cinco meses, eu vou dormir Por que eu tenho outra mulher Ela me entende, ela não é ciumenta E você é muito brava, não tem homem que te aguenta Deixa de ser tão nervosa, vê se cala essa boca Todo mundo por aqui, pensa que você é louca Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor em casa, tem que ir pra furar na rua O que aconteceu, foi você mesmo que quis Apareceu a outra, só pra me fazer feliz Agora você pode, fazer o que me quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Soube dar pra amor, uma vida de casal Ou se dar a cinco meses, eu vou dormir com o geral Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você sabe a carne fraca, empregada e salva em falta Eu fiz amor por fazer Você sabe a carne fraca, empregada e salva em falta Hoje eu liguei pra ela, ela não quis me atender Ontem nós ficamos juntos, eu peguei pesado Esse coitinho que eu desejo ver, já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero desviar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar refinho Vai ficar no frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida, não vai me controlar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ela não quis me atender Ontem nós ligamos muito, eu peguei pesado Dizem coisa que eu devia dizer Eu estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero desviar Se esse amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar refinho Vai ficar no frio e medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Outra bebida, não vai me controlar Essa aqui vai pra todos meus amigos com roteiro Às vezes eu fico pesando Por que tem que ser assim? Há tanto de alguém que se quer lembrar de mim Eu viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que conhece vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não vai você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente Nasce sol, 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 sol Baixão enquanto tem pouco queimador Se feito mel Uma saiva desenhando os corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Sentimento que queimou Até se acabar em cinza Que não vai você voltar Que não vai você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente Nasce sol, 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 sol Toda estrada que conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não vai você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente Nasce sol, sol, sol da estua Só meu dia diferente Nasce sol, sol da estua Só meu dia diferente Nasce sol, sol da estua Nasce sol, sol da estua Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Ela com saudade de Deus Faz 15 dias que não vejo meu amor Faz 15 dias que eu estou distante dela Faz 15 dias que eu estou distante dela Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Tava 15 dias que não vejo meu amor Faz 15 dias que eu estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerar de apaixonado por ela Faz 15 dias que não vejo meu amor Faz 15 dias que eu estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerar de apaixonado por ela Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade dela, ela com saudade de eu Essa música vai pra você, Marli! Um abraço, meu amigo! Tô tomando dor pra acalmar a dor Tentando esquecer quem me esqueceu Tô tomando dor pra acalmar a dor Tentando esquecer quem me esqueceu Quem eu tanto amo hoje me deu um fora E naquela hora quem chorou foi eu Quem eu tanto amo hoje me deu um fora E naquela hora quem chorou foi eu Quando eu lembro dela peço em morrer E me estacara na pinga de tanta saudade Entro no meu carro e aumento o som E saio zoando por essa cidade Entro no meu carro e aumento o som E saio zoando por essa cidade Me disseram que ela hoje está com o outro Falando pra ele que me esqueceu Aí eu lembro dela e bebo mais ainda Se eu morrer na pinga é pobrema meu Aí eu lembro dela e bebo mais ainda Se eu morrer na pinga é pobrema meu E aí eu lembro dela e bebo mais ainda Se eu morrer na pinga é pobrema Eu me acordei me achando bonito Vem tá rindo, vem tá rindo É a última mesa, é a última mesa Hoje eu acordei me achando bonito Vem tá rindo, vem tá rindo É a última mesa, é a última mesa É a última mesa, é a última mesa Conheço o cara que é o garanhão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana quebrado dentro dos bosquinhos Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez, é a última vez, é a última vez Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez, é a última vez Conheço o cara que é o garanhão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana quebrado dentro dos bosquinhos Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez, é a última vez, é a última vez Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última vez, é a última vez, é a última vez Tenta rir Tenta rir Tenta rir Tenta rir Música Mulher de gato, diga o que você tem Se eu errei, quero lhe pedir perdão Qual o motivo que você me deletou No Facebook o WhatsApp do amor Qual o motivo que você me deletou No Facebook o WhatsApp do amor Dia, noite, noite e dia eu te ligo Coração verde querendo desabafar Eu sinto o cheiro do suor do seu lençol Eu tenho medo de você me acabar Eu sinto o cheiro do suor do seu lençol Eu tenho medo de você me acabar Que manhãzinho quando sai o meu cavalo Bata a saudade e a tristeza no olhar Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu E manhãzinho quando sai o meu cavalo Bata a saudade e a tristeza no olhar Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você, filho, nosso amor nunca morreu Mulher vai, tudo o que aconteceu 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 A drogada me pegou, sem rumo e sem direção Pela zoada a cidade, mergulhando na paixão Louco de saudade dela, vou tentando encontrar Azeite me pego chorando, bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois da briga, sou recordação Fica em pedaço e o meu coração Ache a cerveja pra curar o pé E o ter a dor é a soledão Eu só repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar Em meu peito essa dor É só se eu picar de pão Não preocupe com a despesa Comenta o som da TV Copo de bebe Essa e outra cerveja A drogada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Agulhando na paixão Louco de saudade dela Tô tentando encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentando na mesa de um bar Depois da briga só recortação Fica em pedaço o meu coração Acha cerveja pra curar o pé E o tiragô é a solidão A canção repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar A canção da cerveja Só te defender Quero ser outra cerveja A canção da cerveja A canção da cerveja A canção da cerveja Não é bebendo se você vai esquecer de mim Não é fugir E o ciúme E o ciúme fez com paixão Fizeram que o câncer Fizeram que iria E magoar o seu coração Amor não recrime Beber não recrime A sua paixão A canção da cerveja Fique aqui Fique aqui comigo Fique aqui comigo E não beba mais nada A canção de alegria E não beba mais nada Amor não recrime E não beba mais nada E não beba mais nada Mas não beba mais nada E não beba mais nada E não beba mais nada Já que você te vê Eu recebi um convite pra lá, mandei a resposta Mandei selar meu cavalo e pra lá eu fui andando Cheguei na porta do pleco e o boi já tava acabando Quando cheguei na fronteira, dei um grito e o boi saiu No meio da maçaroca, no meio meu cavalo abriu O boi velho desabomou, no meio da faixa caiu A fia do fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais faltou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor A fia do fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais faltou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor Música Música Amar como eu te amo é complicado Música 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 Música